Invictus, o esporte evoluiu, as pistas evoluíram e nós evoluímos também. Novo quadro, nova tecnologia e nova geometria XC Trail, uma bike rápida, agressiva para subir e descer. Pronta para as pistas mais técnicas do XCO mundial ou para sua diversão no final de semana nas trilhas. Sense Invictus, a vida no modo full gas.